Algumas vossas bíblias, por gentileza, no livro de Esdra, capítulo 3, o apóstolo Paulo disse que em uma das suas cartas, que tudo quanto antes foi escrita para o nosso exemplo e como a proposta temática deste congresso missionário é estar vivo, é missão e é esperança. Eu quero ler um texto, capítulo 3, versículo 11, ao 13. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicéseres do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicéseres deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém? Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor presidente desta igreja, desta cidade, da convenção, pastor Newton, pelo convite, o carinho, a receptividade. Pastor Leidiel, vice-presidente, em nome deles, estendo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, a igreja, quero agradecer ao pastor Peter, pelo cuidado da minha locomoção, a recepção ontem à noite, o carinho, ao Senhor e a todos que coordenam missões, muito obrigado. Uma alegria rever o Murilo, a Cláudia, meus amigos, e Deus continue abençoando-os. Queridos, como o texto, a proposta fala de avivar, meu amigo pastor, avivar, como a proposta temática, fala de trazer vida e sobretudo em tempo de crise. Então, quando nós observamos que temos motivos de sobra, porque não podemos falar do Novo Testamento, sem interligá-lo ao antigo, ao velho. Pois a missão começou lá no Antigo Testamento, porque desde a queda do ser humano, todo o empenho de Deus, de uma forma pontual, foi resgatar a intimidade com este homem, e quando nós lemos o capítulo 12 do Gênesis, observamos que no meio de uma crise de credibilidade e de fé, em meio de um contexto idólatra, então surge Deus com a proposta de um projeto missionário para alcançar a todas as nações. E a Bíblia diz que este projeto que Deus propõe a Abraão foge da razoabilidade da mente humana, porque qualquer projetista, qualquer empreendedor que vai investir algo em busca de algum retorno, ele sonda a área, ele sonda o comércio, o mercado, a valorização, a desvalorização, médio, longo, curto prazo. E nenhum empreendedor investiria um projeto principal aonde já começaria impossibilidade. A promessa que Deus diz a Abraão sai de tua terra dentro da tua parentela e vai para um povo que eu te mostrarei é transcultural. E o interessante é que se nós analisarmos a base de onde esse projeto sairia, começaria, era improvável. Na ótica humana. tendo em vista a idolatria e a proposta do projeto dependia de fertilidade. E a Bíblia diz que a área a desenvolver era improdutiva. O ventre de Sara era estéreo. não havia possibilidade na ótica por mais otimista que fosse um empreendedor de futuro. Abraão motivado por esta proposta aceita e vai. E por um período de muito tempo vinte e cinco anos questionamentos dúvidas aparecem. Quando todas as probabilidades humanas quando o útero era improdutivo e para piorar estou falando patologicamente improdutivo e para piorar a menopausa entra. se já era improdutivo faliu. Então quando todas as perspectivas na ótica humana medicinal foram embora aí o projeto surge de um contexto improvável através de Isaac. Aí você acha que Deus iria desistir desse projeto facilmente? Um projeto que já surgiu em meio a contradições humanas? Então por Isaac o projeto vai se desenvolvendo. Abraão busca uma esposa para Isaac e para confundir mais Rebeca entra no cenário com o útero improdutivo mistério dependia de fertilidade dá para entender Deus? 20 anos tempo suficiente para Isaac desistir desmorecer não acreditar papai disse que eu sou um projeto missionário e que através de mim todas as nações virão a Deus 20 anos não tem filhos depois de 20 anos vem duas nações Isaú e Jacó e para complicar quando Rebeca vai orar a Deus Deus contraria diz que o menor vai dominar sobre o maior e eles nascem o preterido do pai Isaú e os irmãos sabem que a primogenitura dava o direito da sucessão adjetivos favoráveis Isaú e Jacó o projeto faz assim e o menor surge e aparece o projeto vai se desenvolvendo com vida mesmo na impossibilidade com vida porque é um projeto de Deus e por mais que seja improvável por mais que esteja alcance a distância na visão humana se é de Deus vai continuar vivo não morre Isaque cruza o jaboque temendo faz aliança se inclina diante de Isaú e ganha Isaú e o projeto se desenvolve vai o Egito cerca de 70 almas e anos haverá-se passado no Egito torna-se escravo sem direito porque o único direito de um escravo é servir e servir bem sem experiência biblicamento sem nenhuma manifestação digna de registro de Deus parecia que o projeto foi esquecido abandonado e que não ia ter mais vida oprimido qualquer pessoa que olhasse e dizia acabou não tem futuro é escravo de faraó e Isaú clama e os céus ouve e Deus diz Moisés eu ouvi o gemido do meu povo meu amigo vi a opressão e resolvi agir resolvi descer para livrar para dar vida para torná-los avivados porque a missão é trazer todas as nações a mim então Deus intervém com milagres maravilhas mão forte tira Israel da escravidão para a liberdade o guia por caminho específico sem volta e agora esse Israel este projeto pelos primeiros registros começa a conhecer esse Deus o Deus o Deus de Abraão de Isaac de Jacob o Deus de missões Israel começa a gritar é minha bandeira ele livra ele salva ele cura e não há outro além dele no deserto as experiências com Deus faz Israel viver e Deus vai operando o impossível no meio do seu povo então agora Deus vai trazer Israel para junto de si e lhe dar princípios rituais meios de se chegar sacerdote a arca e tabernáculo sacrifícios de animais e quando o povo se reunia a arca com o manar com as tábuas da lei o sacerdote se chegava no santíssimo e o povo oferecia o sacrifício e adorava e a glória vinha avivar o projeto e o projeto era avivado Deus da reis atendendo a petição agora tem monarquia tem arca sacerdote e rei Deus sempre zelando do projeto lhe dá um templo aquele templo se tornou o lugar mais reverenciado da terra da terra de Israel e Deus para tornar Israel mais vivo mais avivado os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos as orações que se fizeram neste lugar e se este povo que se chama pelo meu nome quando se humilhar e orar e buscar a minha face eu ouvirei e sararei a sua terra em tempos de avivamento onde independente da crise onde eles estavam virava-se para Israel na esperança e na certeza de que Deus estava ouvindo Deus lhe dá Jerusalém a cidade do grande rei na terra prometida manava leite aquele projeto que ninguém esperava fruir agora tinha terra própria agora tinha um templo tinha a presença a arca tinha uma cidade respeitada e murada e lá dentro tinha adoradores que abalavam os céus pela sua adoração a facilidade vai chegando as facilidades aquele projeto que passou cerca de quatrocentos e trinta anos ralando escravo sem direito agora tinha direito de liberdade agora não era mais um projeto oprimido era um projeto livre para crescer mas aí vieram as facilidades em em suma Israel esfriou aquele povo que adorava aquele projeto que espantava as nações que era temido a ponto dos inimigos dizerem que não haveria outro Deus a não ser o Deus de Israel e o coração de todo o povo desmaiava agora Israel se esfria a ponto de ir em busca e adorar a outros deuses porque o seu Deus para eles não era para ele não era mais suficiente o esfriamento chegou mas o projeto era de Deus e a missão tinha que ser cumprida e qual era a missão ir até o fim conquistar nações a Israel a Deus então Deus traz profetas avivados como Isaías no lado sul Isaías começa a evidência em um momento de crise espiritual e a mensagem oficial de Isaías era retorno voltem-se torne-se a Deus e eles chegarão a vós com todo amor Deus usa Isaías para estimular o avivar a Israel ou ajudar dizendo-lhe eu nunca esquecerei de vocês ou seja vocês são meus o projeto é meu eu entendo porque mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta todavia eu não vou me esquecer de vocês estão gravados na palma de minhas mãos pelo outro lado ao Isaías ia motivando no norte advertindo a traição e dizendo voltem a Deus e eles e ele os amará do mesmo jeito que sempre amou mas nem o norte nem o sul nem Israel nem Judá o projeto se voltou não tiveram força de reavivar aí vem o inesperado o dolorido o juízo e aquele projeto que um dia foi mutilado massacrado no Egito agora vai recomeçar a ser de novo porque não atentou para a voz de um avivamento os caldeus cercam Jerusalém a cidade temida e murada com sentinela e quem guardava era Deus mas agora sem avivamento o foco saiu do propósito da missionária e os interesses particulares partidários entraram em evidência e o foco foi tirado de lado então se Deus não guardar a cidade em vão vigiam e sentinelas o exército o exército caldeu invade Jerusalém era coisa na ótica bélica inacreditável e os caldeus massacra de novo destrói destrói a cidade tão temida e honrada destrói o templo a ponto de a Bíblia dizer que os seus alicésseres foram arrancados a arca desaparece e os caldeus capturam os muros são rachados queimados e aquela nação aquele projeto tão respeitado é exposto a vergonha quem via não acreditava e agora vai voltar a ser escravo vai voltar a ser dominado debaixo de uma vergonha de um massacre perdeu a monarquia os sacerdotes humilhados arrastados como cachorros como escravos pelos babilônicos a nova geração numa experiência experiência pejorativa vendo o sofrimento e sendo conduzidos para quem passou quatrocentos e trinta anos escravizado desacreditado e depois ser livre respeitado e honrado e agora voltar a ser escravo é jogado na babilônia como cativos escravos sem direito sem liberdade a bíblia diz que choravam a base missionária foi invadida por chacais raposas animais selvagens Jerusalém Jerusalém ficou irreconhecível e tanto os edomitas como todas as nações circovizinhas adversárias vibravam e diziam acabou esse projeto desapareceu nunca mais ninguém empreende nele porque dentro de Jerusalém a miséria predominava a vergonha o massacre e eles na babilônia sem templo sem cidade sem arca e sem rei e o pior sem a presença agora quem olhava dizia acabou nunca mais na situação que está porque a palavra avivado está vivo é a mesma coisa de você ter esta igreja ela foi feita está bonita pintada mas se não tiver cuidado o sol o frio o calor a chuva vai trazer mofo sujos e ela vai perder aparência então qualquer pessoa que passava ali e admirava que coisa linda agora o mofo o frio a sujeira vai tirar o brilho e ninguém vai olhar mais perdeu o brilho avivado mas de repente o pastor diz não isso aqui está sem graça aí começa a refazer reacender daqui a pouco quem passava quem não olhava é obrigado torcer o pescoço porque voltou a viver voltou a ter vida mas quem olhava para Jerusalém não tinha mais vida acabou o projeto e qual era a missão do projeto até o fim e o tempo vai se passando e aquele projeto que Deus prometeu a Abraão a Isaac e a Jacob mais uma vez a crise vem eles não dão atenção e o avivamento vai embora e são expostos a vergonha o tempo passa e cada dia é pior a ponto que em uma Babilônia se deram bem mas outros não se deram anos e anos vão passando e a miséria e a vergonha quem olhava dizia acabou nem mais jeito não eles mesmo perderam o que está ali esperança surge um ditado um andágio popular entre os judeus cativos um olhava para o outro e dizia acabou não temos mais esperança o tempo foi embora Deus esqueceu de nós você vai ver isso em Ezequiel 37 Deus nos enterrou e nos abandonou aqui Deus nos sepultou adoração não tinha mais grupo musical para provocar não tinha mais mais uma coisa eles não deram atenção é que o projeto não era do homem era como se esse púlpito fomeu fosse meu por mais pedrada que se jogue mas eu vou estar aqui é meu é meu eu não abro mão dele eles olhavam um para o outro e diziam foi embora a esperança acabou não tem mais jeito e cerca de 70 anos se passam desolados o que eu acho lindo é que no panorama a visão panorâmica aparece ser destruído mas o amor de Deus pelo projeto é tão grande que em tempo nenhum Deus deixou de conservá-lo Deus deixou Jeremias em Jerusalém dentro da miséria Deus conservou Jeremias nos entulhos na vergonha e Jeremias no meio do desastre ainda continuava dizendo ainda há esperança essas terras ainda vão ser compradas e habitadas de novo Deus pega Ezequiel e joga na beira dos cativos no meio dos cativos na beira dos rios babilônicos e na ótica construtiva e conjecturando dá para perceber Ezequiel todos os dias gritando ainda há esperança ainda há esperança aí a Bíblia diz que um certo dia quando todas as esperanças foram embora quando eles mesmo olhavam para dentro de si diziam não podemos ser mais avivados acabou a nossa esperança fomos sepultados aí o salmo 137 surge retratando e o salmo 137 começa a dizer eles mesmos diz certo dia nós acordamos em lágrimas estando entre os cativos nos acordamos um dia em lágrimas parece que foi acesa uma chama vou conjecturar parafrasear parece que foi acesa uma chama dentro de nós e do nada começamos a chorar então quando nós começamos a chorar não tínhamos força para trabalhar parafraseando não tínhamos força para fazer nada o que a gente fez saímos de casa e nos assentamos na beira dos rios de Babilônia e começamos a gritar e a chorar em desespero e qual era o motivo saudade de Zion quem um dia aprovou deste fogo desta chama por maior que seja a crise por maior que ele pense que está desamparado um dia ela reacende um dia ele é avivado a saudade de Zion era tão grande que eles só choravam e quando os que os capturaram diz o texto os levaram cativo via eles em desespero em tristeza e choro chegavam diz eles mutilando-os e dizendo cantem para nós o cântico de alegria chega de choro alegre nossos corações com aqueles louvores que vocês cantavam esse ano e eles em lágrima diziam como podemos cantar hinos de adoração ao Senhor estando em terra estranha mas aquele dia foi um dia de avivamento quando ninguém esperava esse choro mexia por dentro aí no meio da afronta no meio de desespero os instrumentos já pendurados porque não havia razão para louvar mas o avivamento foi tamanho que a Bíblia diz que eles pegaram os instrumentos no meio das lágrimas no meio da decepção e da afronta no meio da crise eles pegaram os instrumentos e os provocadores de avivamentos começaram a cantar olhando para os inimigos e olhando para os instrumentos e o avivamento queimando lembrando dos cultos em Sião como era aí eles começaram cantar e dizer ó Jerusalém Jerusalém como posso eu esquecer de ti tu és a minha maior alegria esqueça a minha mão direita da minha mão esquerda a minha língua grude ao céu da boca se eu não tocar os meus instrumentos e adorar ao meu Deus mesmo no meio da crise em Babilônia começaram a louvar e adorar e enquanto eles adoravam recebiam força e diziam ó Deus lembra dos redomita o que fizeram conosco recompense o Senhor assim como eles nos fizeram aí eles emendam com o Salmo 138 ó Senhor é a ti que nós vamos cantar louvores na presença dos deuses inimigos de todo o coração a ti nós vamos cantar louvores porque nós te chamamos e o Senhor nos respondeu aí Deus o Ezequiel e Ezequiel entra no meio do avivamento ainda há esperança Deus manda dizer a vocês que vocês estão dizendo que a sepultura foi fechada mas Deus manda dizer a vocês que está tirando a sepultura está abrindo a sepultura está tirando vocês de lá está dando vida de novo e está fazendo vocês voltar para recomeçar é isso é que é Deus qualquer um empreendedor desistiria o rei Ciro lembra o capítulo 45 de Isaías 200 anos aproximadamente antes deste momento nem nascido era e Deus já tinha dito eu tomarei o meu servo Ciro o meu ungido em suma o rei Ciro proclama nasceu no meu coração o desejo um rei pagão de elevar um templo ao Deus de Israel para adorar e tem que ser em Jerusalém e quero saber quem dos judeus querem voltar para levantar este templo em Jerusalém nem todos quiseram voltar a situação era crítica primeiro uma grande maioria se tornaram empresários em Babilônia uma boa maioria se tornaram banqueiro empreendedores para voltar para a miséria era impossível para voltar era vergonha sem arca sem Jerusalém sem muro sem rei mas a notícia zoou em quem queria o avivamento ia quebrando por dentro e cerca de 50 mil judeus incluindo os escravos cerca de 42 mil judeus resolve vamos recomeçar vamos voltar o projeto tem que continuar vivo e como é que a gente faz como voltar para Jerusalém sem arca como voltar para Jerusalém sem rei como voltar para Jerusalém com a cidade na miséria sem muro vamos voltar e o que fazer pegar as mochilas pegar a bagagem e os instrumentos e pegar o caminho de volta era quase que inacreditável o projeto estava vivo quem não acreditava no projeto ia ter que encarar o avivamento desceu e o projeto vai voltando aí quem não acreditava quem achou que estava morto aí começa a subir as montanhas e olha lá de cima e o projeto vivo caminhando com as próprias pernas de volta e eles diziam grandes coisas fez o Senhor deles a eles e o Salmo 126 é por isso eles dizem no hino posterior quando o Senhor restaurou a nossa sorte e trouxe-nos de volta a Sião a gente ficou como quem estava sonhando não parecia verdade parecia ser sonho a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo então entre as nações se ouvia dizer grandes coisas fez o Senhor por eles e é por isso que nós estamos avivados alegres voltando cheios de vida para recomeçar e continuar a missão chegam em Jerusalém eita só miséria aquele Jerusalém que eles viram a maior parte deles no glamour templo no ouro escadaria beleza agora nem a licença eles tinham então cada um foi para a sua cidade e não ligaram para o recomeço Josué o sacerdote Zorobabel silencia sete meses diz o texto do Esdra anterior ao contexto do que nós lemos sete meses sem iniciativa conjecturando dentro do contexto aí surge o profeta Ageu em um período de descaso quando parecia que eles tinham só vontade de construir seus próprios patrimônios e esquecer o projeto aí Ageu vai direto para quem? para o pastor e para o diretor de missões e começa a dizer coragem Josué coragem Zorobabel recomece não desiste anime o povo Deus manda dizer que a glória do recomeço vai ser maior do que o que era a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira este congresso tem o objetivo de avivar 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 e avivar é estar vivo é estar atuante Zorobabel e Josué encorajados levantam o altar coisas insignificantes aquele altar gente para receber sacrifício tinha arca no santo dos santos tinha mesa candelabro no lugar santo todo ritual tudo lindo agora eles levantam o altar no meio do nada dos cacos dos entulhos e convoca o povo para trazer as suas ofertas se fosse hoje trazer os seus carnês e seus sacrifícios em prol do projeto a bíblia diz que o povo ouviu o chamado e o povo veio das suas cidades para Jerusalém para o muturo agora não tinha glamour só tinha miséria e muturo e começaram a sacrificar e no meio da cinza Deus não estava nem aí para o glamour no meio da cinza Deus aceita o sacrifício do recomeço e o Deus toca no coração do povo e agora o desejo do povo era obra o desejo do povo era investir na missão começar a oferta a ponto de ter incapacidade de contratar pedreiros a obra e a oferta missionária foi tão boa que agora os líderes disseram chegou a hora já tem dinheiro de sobra para a gente recomeçar com os alicerces arrancaram destruíram mas nós vamos refazer de novo e começaram refazer os alicerces quando os alicerces foram refeitos alicerces você já sabe não chama atenção ninguém tem motivo para fazer culto de ação de graça só com os alicerces porque ele não aparece a terra cobre ele mas o segredo está ali de quem quer recomeçar não se começa por cima se começa por baixo aí o texto diz que quando o sacerdote Zorobabel Josué sacerdote viram os alicerces exterminados perderam disseram pronto os alicerces estão prontos aí eles disseram agora nós vamos fazer o culto do recomeço o avivamento vai descer mas como sem gramur mas como sem tapete carpete mas como não tem ouro mas como só tem poeira só tem cascalho só tem entulhos os inimigos podem vir o medo nos assusta mas eles diziam vamos refazer vamos recomeçar vamos fazer o culto do avivamento e marcar o dia o que eu acho lindo aqui é que os 70 anos de cativeio não roubou os princípios eles poderiam voltar modernos mas os líderes disseram o culto vai ser do mesmo jeito quando era no gramur quando o templo de Salomão estava de pé vai ser do mesmo jeito mas na poeira os sacerdotes vão estar tudo bonitinho os músicos vão cantar os hinos que foram compostos por Davi o sacrifício vai ser oferecido mas do nada na poeira é e a glória vai descer ai no dia do culto no dia do culto pastor quando os sacerdotes viram o evento quando os mais velhos que tinham vivido o tempo do glamour do grande tempo viram aquele culto quando os pais da nova geração que viveram o tempo do grande tempo viram aquele culto começaram a chorar lembrando da glória que era e agora só tinham os alicerces e um altar de pé no meio dos entus no meio da crise diz o texto que enquanto os mais velhos choravam o avivamento toma conta de uma nova geração e aquela nova geração começa a cantar no meio dos entulhos e no meio da crise ai a bíblia diz que o cântico foi numa altura tão grande o avivamento caiu de uma maneira tão grande que quem ouvia não sabia discernir o choro de tristeza e o cântico de alegria ou seja o cântico era de um barulho tão grande que nas fronteiras os inimigos ouvia o barulho do avivamento que desceu no meio do projeto o avivamento desceu o que o senhor quer dizer pastor eu comecei dizendo que tudo que está escrito é para o nosso exemplo nós estamos vivendo dias difíceis de crises nós ouvimos aqui pelo anjo da igreja que tem pessoas que não apareceram mais mas ainda tem uma geração que não se curva ainda tem uma geração que canta alto no meio da crise ainda tem uma geração que há muito choro de tristeza ela ainda abre o coração para dar glória a Deus e ainda provoca o avivamento neste projeto não tinham motivos na ótica humana mas o avivamento fez eles recomeçarem isso implica dizer que a gente precisa voltar a ver Jesus batizar com o Espírito Santo nas nossas igrejas a gente precisa voltar a ver os nossos jovens profetizando falando línguas estranhas com as nossas crianças o projeto é de Deus e não há crise que o destrua porque a missão dele é chegar ao fim a missão dele é chegar ao fim a missão dele é até o fim então se você puder sei que você não posso provocar mas se você puder a mesma distância diga para quem está o seu lá da ordem é diga ordem é ser avivado para cumprir a missão não é tempo de esfriamento o avivamento do projeto se deu nos maiores momentos de crise na hora da crise o projeto aparece talvez você chegou aqui querendo desistir talvez você querendo parar não aguento mais Deus não desiste vir é a primeira vez que eu estou aqui mesmo que você já ouviu mas ninguém dava nada em mim esse negro não vale o que come mas um dia um crente sem diploma sem curso acadêmico um crente do interior cheio de Deus enquanto só via as minhas impossibilidades ele me disse Deus está me dizendo que tu és o projeto eu disse mas ninguém acredita em mim ele me disse mas ele mandou te dizer que ele acredita em você mas eu tenho muitos defeitos se falar bonito ele disse ele é especialista em quem tem defeito me evangelizou por três meses sem desistir e Jesus me aceitou um ano e meio de crente eu não perdi um culto gente eu não perdi uma escola trabalhei sempre trabalhei 40 anos profissionalmente em usina e açúcar chegava do trabalho cansado concentração dentro do canavial candeeiro na mão para ganhar almas 15, 20 quilômetros dentro da mata um ano e meio chegou um profeta um pregador olhou para mim no meio da igreja e disse Deus está me dizendo que tu és um projeto nas mãos dele o mundo vai ouvir falar o teu nome tu vai ganhar almas tu vai estar ao vida além das fronteiras e no Brasil aí olharam e deram uma risadinha de lado com três dias depois do culto o grupo de obreiro foi me aconselhar para eu não desistir Bento a gente veio te aconselhar esquece aquele culto do domingo porque é impossível acontecer aquilo que você ouviu o pregador errou mas porque você tem muitos defeitos para ser o que ele disse você é pobre analfabeto em 92 e para piorar você é preto isso dói até hoje e eu acreditei e disse então não dá para continuar esfriei fui para casa orei e disse nunca mais eu entro numa igreja mas no outro dia eu fui me despedir da igreja oito horas da manhã para orar meia hora eu tinha o costume de passar oito sete horas nas minhas fogas de joelho como eu estava de fogas eu só vou orar meia hora e nunca mais eu entro quando eu orei meia hora o Espírito Santo vem eu digo que é ele porque ninguém fazia aquilo mais só ele eu senti o peso de duas mãos nos meus ombros e uma voz entrando no meu cérebro no meu coração quem te escolheu fui eu eu sabia os teus defeitos e as tuas fraquezas e eu não desisto de você chorava gritava até quatro horas da tarde eu precisava ser avivado quatro horas eu fui para casa antes de entrar um jovem vem dizendo olha tua filha passou mal corri para o porto de saúde e quando cheguei lá o médico disse não tem jeito já deu entrada em óbito peguei a criança no colo só os pedaços de gente agora mais frio do que o que eu era quando eu peguei a criança no colo para levar para casa minha esposa gritando chorando o Espírito Santo disse lava ela para onde você estava orando e vou te mostrar quem sou eu eu não olho como o homem olha e nem faço o que o homem espera hoje eu vou te mostrar quem sou eu cheguei na igrejinha joguei ela o médico foi a enfermeira os vizinhos disseram ele está doido a voz de Deus entrou na igreja e eu ouvi audivelmente Deus me dizer fui eu que te trouxe aqui para te dizer que eu não desisto de você você é um projeto meu para cruzar as fronteiras e restaurar a alma neste Brasil e no mundo para você saber que sou eu que falo contigo eu te dou um sinal na mesma hora não deu 10 segundos a menina que estava morta começou a enrodar no chão e a pular e a gritar dentro da igreja pai, pai Deus ressuscitou ela na hora para conservar e avivar o projeto Deus não desiste de você eu estou aqui para pregar para você para trazer esperança e avivamento é dá para desistir mas não a missão tem que ser cumprida 15 anos de silêncio depois disso foi o suficiente para zombarem de mim e aí negro eu não te disse 15 anos depois eu me tornei o primeiro negro o primeiro pastor alagoano a pregar na conversão de alagoas ainda no canavial alô é o pastor é o genival sim presbítero genival sim pastor presidente mandou ligar para você o que é que houve o seu nome está na escala mas para que para pregar na convenção 30 mil pessoas à noite quando os catedrados que souberam procurar o pastor pastor o senhor vai botar aquele negro para pregar na convenção só vai ter pastor presidente e vou perder o juízo ele não tem cultura ele é da roça tem problema não o que é que houve é Deus é Deus apresentando o projeto é Deus avivando o projeto em 2010 2009 eu preguei em 2010 todo mundo me queria o telefone toca alô do outro lado hello era a Europa o projetinho o projetinho preto campo missionário até hoje muitos me chamam lá de pai 2011 2010 para 2011 América tem amigos e filhos na fé o projeto de Deus que acredite ou não se concorde ou não o projeto é de Deus vai ter que ir até ouvir Deus não desiste de você e não importa a crise não importa que dê o crédito estamos neste congresso de avivamento missionário você estar aqui para ser avivado pela palavra de Deus para cumprir a missão que Deus de Deus nada de desistir é Amém. Amém. Dúvidas e questionamentos. Este dia. Estou tratando cara a cara. A minha unção e a minha glória. Está invadindo corações. Estou levantando do pó. Para saberes que eu não desisto. Que eu sou Deus. A minha unção e a minha glória. Está renovando a tua vida. Assim diz o Senhor. Recebe agora. Deixa eu ver o barulho de glória. Deixa eu ouvir línguas estranhas da nova geração. Que ainda adora. Que ainda tem avivamento no meio da crise. Deixa eu ouvir o barulho da geração. Que ainda canta em meios e entulho. Deixa eu ouvir a geração do recomeço. Deixa eu ouvir a geração. Que ainda continua. Na missão. Independente da crise. Fique de pé, por favor. Pode chorar. Deixa essa lágrima daí. Tu prepara o fogo e eu o sacrifício. Deixa as lágrimas cair. Ainda tem jeito o projeto. Deus não desiste de você. Mesmo que olhe atravessado. Mesmo que nem te dê a paz do Senhor. O projeto é de Deus. Então receba renovo. Ei, irás. Você disse que ia entregar. Você disse que não suportava mais. Eu o vi quando reclamaste. Dizendo que não dá mais. E te restauro hoje. Nada de desistir. Assim diz o Senhor. Nada de desistir. Ainda tem jeito. O projeto é meu. Soberano Deus. Aviva-nos. Estamos vivendo o dia de descredos. Ouvimos aqui hoje que as próprias leis e autoridades tentam nos esfriar fringidos. Quantas igrejas estão com as portas fechadas. Quantos desistiram do projeto. Mas eu estou de uma igreja assim. Eu estou entre uma geração que ainda canta. Eu estou num congresso que ainda fala. Que ainda continua em meio às crises. Renova-nos agora. E enche-nos. E enche-nos. E enche-nos. Deixa transbordar. Aceita o nosso culto. Renova. Batiza com teu Espírito Santo. Neste dia.